E qual é o perrengue que nós, nós brazucas, perrengue imigratório que a gente passa lá, que você já viu? Ah, o work permit, eu acho que é bastante perrengue, assim. Tipo, como aplicar, como preencher? Ah, a pessoa fazendo muita coisa errada, eu vejo, assim, se arrisca fazer sozinho, uma posição que não é elegível, assim, conhecimento zero, faz sozinho, visto tá pra vencer, o stamp tool, por exemplo. E aí, perdeu tempo, perdeu dinheiro, agora tá sem permissão, tem que aplicar de novo, então esse é um perrengue muito comum, né? Não tem instrução nenhuma, se arriscar fazer sozinho, e aí ter que acabar saindo e voltando, só porque fez errado, sabe? Putz, isso é complicado. Eu passei por isso. Passou por isso? Mas eu não fiz sozinho, não. Eu tinha... Tinha ajudando. Não, na verdade, não. Primeira coisa foi meio que só... Foi a empresa que fez, na verdade. Eu deixei a cargo da empresa, a empresa fez, e aí eu tive que voltar pro Brasil pra esperar lá, entendeu? Sim. Ah, não deu errado, então. O primeiro deu errado, só que aí... Ah, o primeiro foi recusado. Aí, aquela coisa, ao invés de apelar, aí quando entrou o especialista, né? Aham. Ao invés de apelar, a gente fez... É... Tipo, refez a aplicação, entendeu? Ao invés de fazer a apelação. Às vezes vale mais a pena, dependendo do porquê foi recusado. Tipo, uma das razões que eu vejo muito frequentemente ser recusado é a questão dos anúncios. Não fazer os anúncios certos, ou não fazer os anúncios at all. E aí, na fase de apelação, não tem o que fazer, porque um dos anúncios precisa ser feito antes de aplicar. Então, se é recusado por causa do anúncio, aplica de novo. E aí, nesse meio tempo, o stamp 2 da pessoa já foi... Inspirou. Já expirou, então... Foi o que aconteceu comigo. A única saída é sair e esperar, e aí voltar quando tiver work permit aprovado. É. E aí, esse é um dos principais perrengues, né? Porque eu acho que a maioria dos bezoeiros querem, né? Continuar. A maioria não. Mas muita gente que vem pra cá e fala, pô, quero conseguir um trabalho aqui na minha área e tal, quero ficar mais tempo. Não quero fazer faculdade, e aí a melhor coisa... Quer dizer, a coisa mais comum é uma permissão de trabalho, né? Sim. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.